Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje dia 1º de maio, iremos sortear a faca do mês de abril pra quem usou meu cupom no csgo.net, iremos também ganhar a faca do mês de maio, que vai ser sorteado no dia 1º de junho pra vocês, e agora é o galera, é, a galera tudo falando que é ator, não é ator não pô, não é ator não, vamos lá rapaziada, então hoje no vídeo iremos pegar aqui no csgo.net a facinha do mês de maio e iremos sortear também a carambite Doppler do mês de abril, como que funciona rapaziada, esses sorteios doidos do Saulo? Todo mês a gente faz um sorteio mensal exclusivo pra quem usa o cupom Saulo no csgo.net, pra você participar é só você depositar no csgo.net usando o cupom Saulo, então você entra no csgo.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O e deposita qualquer valor, cada depósito que você fizer usando o cupom Saulo te dá uma entrada no sorteio, Saulo, se eu depositar no mês de maio, eu posso participar do sorteio de junho também? Pode. No de julho? Pode. No de dezembro? Pode também. Então uma vez que você usa o cupom Saulo aqui no csgo.net, você pode participar de todos os sorteios mensais e se você depositar 50 milhões de vezes, você vai ter 50 milhões de chances de ganhar todos os sorteios, então corre pro csgo.net e usa o cupom Saulo. Tem gente que deposita uma vez por semana, tem gente que deposita duas vezes por semana, e aí essas pessoas que vão depositando várias e várias e várias vezes vão acumulando muitas entradas e aí uma vez ou outra acaba ganhando um sorteio desse, que querendo ou não, é uma faca desse mês, é uma faca de 4.300 reais que a gente vai sortear hoje pra vocês. Então não é pouca coisa, é um sorteio simplesmente sensacional, que só as pessoas que usam o cupom Saulo no csgo.net participam. E outra coisa, além de você participar do sorteio mensal, você ainda ganha 40% de bônus em cima de qualquer depósito. Então se você depositar 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, você vai ganhar 40% em cima desse valor. Então vamos lá rapaziada, antes de qualquer coisa, antes da gente fazer o sorteio da Carambit Doppler do mês de abril, vamos tentar ganhar a faca do mês de maio. Então vamos começar aqui padrão né rapaziada. Vamos abrir 10, não 10 não dá, 5 caixinhas do falenzeiro. Eita que o botão está alto, cai no timpano. Eu não estou nem com o fone, pronto. Agora sim, agora sim. Ó, não deu bom não, não deu bom não. Vamos abrir mais 4 do falenzão. F timpano. Vamos que vamos rapaziada. Opa, Azimov e Kill Confirmed, maravilha. Galera do chat, quero saber com vocês, vocês querem que eu pegue uma faca, uma luva ou uma skin foda para o mês de maio? Vou perguntar aqui ó, a galera do chat vai responder aqui ó, bem aqui, bem aqui. Vamos lá, vamos ler o que a galera do chat está falando. Faca, 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 faca. É, todo mundo quer faca, tem um outro ali que quer luva. Mas 90% das pessoas está pedindo faca. Então vamos, hoje a gente vai em busca de uma faquinha aqui no csgo.net. Primeiro manos, vamos abrir aqui ó, 5 caixinhas saulo como quem não quer nada. 5 caixinhas saulo para a gente ver se vem alguma faquinha aí já logo de cara, vai. Não, não veio, não veio. Vamos abrir mais 5, vamos dar mais uma chance para o Saulinho, vai, mais 5. Veio, veio, 5 no modo rápido, veio ainda uma Alpe Headline. Vai tirando. Fala do menino saulo com 0.22% de chance. Eita. Tá rapaziada, vou deixar essa faquinha guardada, vou abrir mais 5 aqui como quem não quer nada. Ó, veio o Macomarine. Vamos fazer um contrato com ela? Todas as skins que vieram, vou fazer um contrato, ó. 60 dólares, foi. Uma Alpe Corticeira. Vamos jogar essa Alpe Corticeira para uma Ursus Marble Fade, 5% de chance. É, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, estamos com 700 do Alpe. O que eu vou fazer? Eu gosto muito dessa Alpe Alpe. Então eu vou abrir essa Alpe várias vezes para tentar ganhar várias Alpes lá em Slycer Strike. Para a gente tentar ir no aprimoramento e fazer o aprimoramento para alguma faca top. Só que eu gosto de abrir ela no modo rápido. Ó, duas deu ruim. Três. Veio a primeira Alpe, show. Para vocês terem uma noção, a gente gasta 33 dólares para abrir 10 caixas. E quando vem ela, compensa 236 dólares. Então vale muito a pena abrir ela. Só que aí, só que aí que tá, é 1% de chance de ganhar ela. É 1%, é uma chance mínima. Ó, mas ó, já veio mais uma. Já veio mais uma. Então a gente gastou, a gente abriu quanto? A gente abriu 5? A gente gastou 33 vezes 5 para ganhar duas Alpes de 230. Então tipo, acaba com... Ó, mais uma. Segura só. Mais duas. Tem mais uma aqui embaixo. Eita, porra. Gode, 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 gode. Vai tirando. Vamos lá, mais uma. Um, mais uma. Mano, essa caixa é sensacional. Quem, mano, quem tá pra arriscar mesmo, quem tá pra arriscar, essa caixa é maravilhosa, velho. Pra quem tá pra arriscar, essa caixa é maravilhosa, ó. Na maioria das vezes... Um, mais uma. Segura o rei do Profit. Na maioria das vezes, dá merda. Tipo, se você abrir 50 vezes, tem grande chance de dar merda. Ó, uma deu merda. Duas. Deu merda de novo. 20 caixas, não vê nenhuma. 30 caixas, ó. Nenhuma de novo. 40 caixas. Uma. Maravilha. Essa uma aqui veio, compensou as 40, tá ligado? É assim que eu penso. Então, pra dar certo essa estratégia, você tem que ter colhões. Você tem que ter colhões pra dar certo. Senão, ó, 20, 30. Mais duas, papi! Cê é louco, 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 cê é louco. Tá, vamos ver quantas alpes a gente conseguiu no total, clã. No to... Nossa. Nossa. Nossa, eu não sabia que era tudo isso, não. Eu não tinha nem parado pra pensar, papito. 3 mil fucking dólares. Cê é louco. Até porque tem essa faca. Mas, peraí, vamos vender. Não, vamos vender não. Vamos jogar essa faca aqui pra tentar pegar. M9 Doppler, mano. Mas tem uma aqui, mano, que tá um pouco mais barata, que eu acho que pode ser que venha a Phase 2. Mano, 15%. Para, para, para. Ai, não veio. Mas, peraí, vamos tentar mais uma. Mais uma vez só, só mais uma. Porque essa aqui eu acho que 500 e pouco vem em StatTrek. A gente não quer StatTrek, a gente quer Phase 2. 40%, vai. Safe. Safe. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. M9 Doppler. M9 Doppler pra vocês. Uhul. Deixa eu solicitar ela aqui, padrão. 440 dólar. Mano, só olha a quantidade de Alp nós temos ainda. A gente ainda tem 2.500 dólares em Alp, papi. Mano, tão pedindo pra eu colocar todas essas skins no contrato, velho. Mano, a chance de dar merda é um milhão. É um milhão. Vai dar merda. É claro que vai dar merda. É mais fácil eu fazer isso aqui e clicar pra tentar ganhar uma Pandora. Vocês tão falando pra eu fazer um... Peraí, eu tenho uma Alp que tá fora do contrato, né? Que no contrato a gente pode colocar 10. Eu tenho uma Alp que... Eu tenho 11 Alps em total. Eu vou tentar um aprimoramento, velho. Pra alguma skin que eu quero muito. Carambite Gamma Doppler. 20%. Vamos ver se dá bom. Ó, já deu merda. Já deu merda. E agora vocês tão pedindo pra eu colocar 20 Alps no contrato. Isso significa 2.360 dólares. 13 mil reais. Digita 1, quem quer que eu faça essa loucura. E 2, pra quem não quer que eu faça essa loucura. Tem gente aí que quer meu bem. Tem gente que não quer não. Tem gente que quer que eu me foda. A maioria tá falando 1, pelo que eu tô vendo. Ah, e é tudo pelo conteúdo, galera. Se for pelo conteúdo, eu faço, tá ligado? É um contrato de 2.400 dólares. Deixa só eu ver aqui se chegou a... Opa, chegou. Opa! Veio o Face 1. Pode tá linda. Vamos ver como é que ela tá. Ó. Bonita, bonita. 0.04, linda. Gostei. Quem gostaria de ganhar essa faca, digita eu. Pouca gente, né? Pouca gente gostaria de ganhar essa faca. Bom, eu vou pegar ela então, rapaziada. Pra colocar pra vocês aí no sorteio do mês de maio. Pra quem usar o cupom SALLO. Quem usar o cupom SALLO no csgo.net concorre a essa faca de 3 mil reais. Maravilha? Agora, rapaziada, é a hora da verdade. Vai, mano. Força. Caralho! Mano, o que dá pra gente fazer, é fazer tipo 3, depois 3, depois 4 e depois um contrato final com tudo. A gente vai ter colocado 2.400 dólares em skins. Tá, vamos lá então. 3, 3. Foi. 750 virou 700. Nossa, mas que dó de colocar uma caramba de T-Lore. Nossa. Tá, mais 3. 700 virou. Ih, essas daqui não vão não. 900. Eita, 900 foi. 900 virou uma Pandora, papito. 900 virou uma Pandora, papito. Fala. Fala do contrato. Quero ver esse chat falando do contrato agora. Chama. Cê é louco. Uhul. 700 dólares. Não, 700 não. 900. 900 dólares virou uma Pandora de 2.700, irmão. Que isso, tio. Ela é o item máximo do aprimoramento. A gente conseguiu o item máximo do aprimoramento. A gente conseguiu a skin mais cara do site. Ela tem disponível, só que tá com algum erro. Deve tá com algum erro nas trocas, alguma coisa do tipo. Eu acho que alguém pegou ela. É, ó, no market tá sem nada. Eu acho que alguém comprou ela antes de eu ganhar. Então ela... Quando alguém depositar ela, eu vou poder pegar. Mano, vamos tentar fazer mais um último contrato aqui com os três altos. Esquece, papito. Esquece. 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 Irmão, ganhamos uma Pandora, uma Butterfly Doppler e uma Carambit Lori. E mais a M9 que eu peguei pro sorteio pra vocês, irmão. Cê é louco. Olha o kit que o Saulinho ganhou. Vamos tentar pegar essa Butterfly. A Butterfly, eu quero. Eu, lógico, peguei. Vamos torcer pra ela vir em Phase 2, rapaziada. Se ela vier em Phase 2, ó. Maravilha. Mano, olha a Butterfly que chegou pra nós, rapaze. Phase 2. Aí, rapaze. Tá aqui, ó. Pá. Pum. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo, clã. Vocês estão prontos, rapaziada? Ou foi? Você tá maluco? Olha essa faca, clã. É nesse momento que os haters ficam como chateadíssimos de ver esse inventário maravilhoso que o Saulinho tá montando. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. O que vocês acharam, clã? Papo 10. Eu achei animal. Gostei demais. Demais, demais, demais. Então, rapaziada, criado aqui o formulário do sorteio novo do mês de maio, que vai ser sorteado no dia 1º de junho, que é dessa M9 baioneta Doppler de R$3.100. Pra você participar, é só você usar o cupom SAULO no csgol.net e mandar print no formulário. O link tá aí na descrição, fechou? Agora, vamos que vamos aqui, ó, fazer o sorteio dessa Carambit Doppler. Bora? Vamos que vamos então, vai. No total, foram enviadas 4.226 prints. Isso não significa que são 4.726 pessoas participando. Porque uma pessoa pode ter depositado 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Mil vezes. Então, pode ser que tenha, e pode ter print aqui que não vale, né? Que a gente vai conferir, tudo certinho. E só depois a gente vai mandar o prêmio pra pessoa. Vamos lá. Então, a gente vai usar o site random.org pra fazer o sorteio, que todo mundo conhece, né? É um site muito legítimo pra fazer isso. E vamos ver quem vai ser o vencedor. 3, 2, 1 e... Generate. Número 243. Vamos ver quem é o 243. Alfa Toledo. Alfa Toledo. Vamos ver a print que o Alfa Toledo mandou. Vamos ver se tá certo. Ele depositou, no dia 3 de abril, depositou o valor de 8 dólares com o cupom SAULO. Maravilha? Maravilha. Calma, calma lá. Ele ainda não ganhou, não, clã. Não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não. Peraí, 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 que a gente ainda tem que ver algumas coisas. Não, a gente ainda tem que conferir algumas coisinhas. Já vou mandar aqui o perfil dele pro gringo. Já vou adiantar o processo, que o gringo vai falar se ele usou ou não o cupom SAULO. Esse aqui é o perfil dele. Olha, inclusive ele profitou no CSGO.net. Rapaziada, olha aqui. Ele mandou um total de 1, 2, 3, 4 prints. Ele esqueceu da 3, né? Ele esqueceu da 3. Mas esse rapaz mandou um total de 4 prints pra gente. 3 no dia 4 de abril e 1 no dia 10 de abril. Agora, eu preciso, eu preciso ver com o gringo quantas vezes ele usou o cupom. A gente vai ter que esperar a resposta do gringo. Se ele usou 4 vezes ou mais, ele ganhou. Se ele usou 4 vezes ou menos, ele perdeu. Maravilha? Maravilha. Gringo, gringola respondeu. Galera, ele depositou um total de 6 vezes usando o cupom SAULO. Maravilha, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Mandou 4, podia ter mandado mais 2. Ele podia ter mandado mais 2, mas não ganhou. Não mandou 2. Ganhou com 4. É, é humilde, humilde. Então, vamos mandar aqui pra ele agora, rapaziada. A faquinha. A faquinha. M9. Tá aqui, ó. Maravilha, maravilha. Não, né? Não é M9. É carambite, é carambite. É carambite. Pera, mandei. Quase mandei a minha M9 Phase 2. É carambite. Vamos. Carambite enviada. E agora, o formulário do mês que vem, que vai ser sorteado no formulário desse mesmo caso, que vai ser sorteado no dia 1º do mês que vem, é dessa M9 Bayonetta Doppler de 3.100 reais. Boa sorte a todos aí. Pra galera que tá assistindo no YouTube, o formulário fica bem aqui, ó, na descrição. Você entra aqui, ó, pá, pum, entra no formulário, maravilha, esse aqui é o do mês passado, no caso, que a gente acabou de sortear. Maravilha. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, revenda aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau!